Sobe para 25 o número de mortes causadas pela nova gripe no país. Nós agora vamos às informações da repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Já foi divulgado um novo balanço dessa nova gripe? Boa noite, Maria Lídia. O balanço do Ministério da Saúde, que agora é semanal, por enquanto não saiu. Mas o que está confirmado é que o número de mortes por conta da gripe suína, da nova gripe, aqui em São Paulo, subiu para 12. Os últimos casos são de um homem de 26 anos, morador da capital, ele passou mal em Itapetininga, morreu no sábado. Também de uma mulher de 27 anos, ela era moradora de Valinhos, também no interior paulista, morreu no domingo. E de uma criança de um ano e meio, moradora do ABC paulista e que já tinha histórico de anemia. Portanto, ao todo, são 12 mortos em São Paulo, mais 11 mortos no Rio Grande do Sul, um no Paraná e um no Rio de Janeiro. Ao todo, no país, 25 mortes. O Instituto Butantan já está fazendo o estudo de uma vacina contra a nova gripe. E o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou que essa vacina vai mesmo ser produzida aqui no Brasil, em São Paulo, no Instituto Butantan, só que só chega à população daqui um ano e meio. O governo insiste em acalmar a população, diz que há remédio para todos e que também não há motivo para pânico. Só que o que falta mesmo é a informação precisa. E quem tem algum parente com o sintoma da nova gripe, que são os mesmos sintomas de uma gripe comum, só que mais agravados, agora fica preocupado. Maria Lúcia chegou angustiada. O filho, adolescente, está gripado. Estou muito preocupada. É medo dessa gripe que anda dando. A recomendação do Ministério da Saúde é para que os pacientes do SUS, com sintomas de gripe, procurem primeiro o posto de saúde do bairro. Se houver sinal de complicação, a pessoa é levada para um hospital de referência. Foi o que aconteceu com o filho de Maria Lúcia. Ele está um pouco cansado. Dificuldades para respirar? É com a respiração um pouco meio difícil, né? Um dos riscos associados à nova gripe é a inflamação grave dos pulmões, o que pode levar à insuficiência respiratória. Quem é que deve procurar o hospital? Aquele que tem um quadro realmente característico de gripe. Então, dores pelo corpo, febre alta, dor de cabeça, tosse, dor de garganta, dores articulares, eventualmente acompanhando, pode ter uma diarreia ou até vômitos. No hospital, o paciente fica em observação e, se necessário, toma o remédio específico para a nova gripe, indicado apenas para quem tem sintomas graves. O ministro da Saúde confirmou hoje que o Brasil tem matéria-prima para produzir remédios para 9 milhões de pessoas. Além disso, o país importa o medicamento já encapsulado e deve receber 750 mil kits até setembro. A quantidade, segundo o ministério, será suficiente para atender aos casos graves. Mas muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre a nova gripe. Queria saber como é que se transmite essa nova gripe. A gripe suína se pega por transmissão respiratória, o que faz a transmissão ser muito eficiente, muito rápida, muito fácil. Essa transmissão se faz através de gotículas que a gente tem de muco. Esse muco pode passar para outra pessoa através, se for um ambiente fechado, até falando, eventualmente pode acontecer. Mas o mais comum é passar através de um espirro ou através de tosse. Outra coisa importante também é através de objetos. A gente, sem perceber quando está com algum incômodo no nariz, está com o nariz entupido ou está com secreção, a gente muitas vezes passa a mão no nariz, com isso a gente contamina a mão e coloca a mão em outros objetos. Como que eu faço para me prevenir? Se tiver pessoas que tem, a gente percebe que tem uma infecção respiratória alta, procurar ficar longe. O álcool gel pode ajudar? Pode ajudar o álcool e de uma certa forma ele ajuda a matar o vírus, essas secreções que a gente entra em contato. Então quando você está fora de casa, está no metrô, num transporte público, eventualmente você pode, tempos em tempos, se você tiver contato com alguns objetos onde pode eventualmente ter secreção, você usar esse álcool gel que pode ser útil. O médico explica que o uso da máscara só tem sentido para evitar que quem está gripado espalhe o vírus. Quem tem que usar a máscara é a pessoa que está contaminada, porque daí quando ela espirra ou quando tosse, ela não coloca em suspensão uma quantidade enorme de vírus. Quem não está gripado, se usar a máscara, se previne? Não se previne porque, primeiro que em praticado, você teria que estar trocando a máscara várias vezes por dia, e mesmo assim, se uma outra pessoa tossiu e tem uma grande quantidade de vírus de suspensão, você acaba inalando, porque tem alguns lugares onde pode passar. Então não adianta. Então não adianta. Bem, com a volta das férias daqui a duas semanas, a Prefeitura de São Paulo já se antecipou e alertou que as crianças e os adolescentes que tenham os sintomas da nova gripe não devem ir à escola por pelo menos sete dias, que é o período de incubação do vírus. E a recomendação aos professores é que a criança, o aluno, que chegar com os sintomas, ou seja, gripado, mesmo que seja gripe comum, afinal os sintomas são os mesmos, vai voltar para casa. Maria Lídia. Pois é, Sabrina, são tantas as recomendações, entretanto as dúvidas também são muitas. Por exemplo, e as igrejas? A igreja católica divulgou uma nota aconselhando as pessoas a não se cumprimentarem na hora do Pai Nosso, que é um ritual da igreja durante a cerimônia da missa, as pessoas evitarem cumprimentos com abraços, com beijos, e a própria comunhão, a hóstia parece que não será mais colocada na boca do católico que vai comungar, vai ser colocada na mão dele para que ele próprio coloque a hóstia na boca. Mas todas essas orientações estão sendo aí movidas pela sensatez. As escolas, por exemplo, já divulgaram para os pais o que é que elas vão fazer se a criança perder aula, se vai haver recuperação, se não vai, qual a conduta para os funcionários, para os professores, tudo isso é informação e traz tranquilidade no enfrentamento de algo tão novo, Sabrina, como é essa nova gripe que está assustando, se alastra e faz vítimas. Pois é, Maria Lídia, por ser novo, as escolas, por exemplo, elas não sabem ainda o que vai acontecer agora no início do segundo semestre. Por quê? A recomendação é da prefeitura evitar a aglomeração e se a pessoa tem, se a criança tem os sintomas, evitar espalhar esse vírus, realmente se confirmar se a pessoa tem o vírus. Agora, elas não sabem ainda e não sabem informar como é que vai ser, por exemplo, reposição de aula. E a recomendação também é para os adultos, aqueles que trabalham, inclusive, nas escolas, se apresentarem os sintomas, também evitar de ir ao trabalho. Essa recomendação, agora, vale uma informação importante, Maria Lídia? Que eu tenho um dado muito interessante, que a gripe comum, que ninguém fala dela, ela mata por ano no mundo 500 mil pessoas. Ninguém dá bola para a gripe comum, só que ela mata tanto quanto a gripe, essa nova gripe, a influenza A, H1N1. E as pessoas estão apavoradas sem motivo. Aliás, é uma recomendação. Alimente-se bem, repouse e, às vezes, mesmo sem o medicamento, a pessoa consegue se recuperar em sete dias como uma gripe normal, aquela que nós estamos acostumados no inverno. E uma outra informação, só deve realmente ter uma preocupação a mais quem tem algum sintoma de risco, que é o sintoma, que é o risco das pessoas, por exemplo, crianças com menos de dois anos, grávidas, idosos acima de 60 anos e pessoas que têm algum problema de resistência, como quem tem câncer, AIDS ou é transplantado. Essas pessoas, sim, precisam ficar mais atentas caso apareçam esses sintomas da nova gripe e, aí sim, buscar rapidamente um médico ou um posto de saúde. Maria Lídia. Obrigada, Sabrina. Uma boa noite.